Olá amiguinhos! Eu sou o Peraltinha e faço parte da família Emporio Peralta. Hoje eu estou aqui para apontar para você algumas curiosidades muito bacanas. Todo mundo gosta de olhar para o céu e observar as estrelas. E nada chama mais a nossa atenção do que a nossa Lua. Você sabia que a Lua é um satélite natural do nosso planeta? E que a distância é de quase 400 mil quilômetros? Nosso foguete mais rápido leva mais ou menos 3 dias para chegar lá. Sabia também que a Lua não tem luz própria? A luz que a gente vê no céu é reflexo da luz do Sol. Tanto que quando a Terra está entre o Sol e a Lua, gera uma sombra. E parte da Lua vai ficando escura. E assim vão se formando as fases da Lua. A Lua tem 4 fases principais. A Lua nova, minguante, a Lua crescente e a Lua cheia.